Agora eu vou voltar com o Didio, mas antes você vai me dar imagens da matéria, porque aí na sequência, obviamente que o Didio vai trazer mais e mais informações. E eu volto com o giro no jornalismo comunitário, é que agora, agora, tudo isso que você tá vendo aí, estavam em uma distribuidora se divertindo. Ninguém é contra a diversão de ninguém, né dona? O problema às vezes é que o problema para quem trabalha e tem que acordar cedo e como é que fica com essa perturbação. Essa foi uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E o Didio é quem produziu essa matéria, coloca o cracaço na tela. Didio do céu! O tamanho daquela menina que passou ali, é menor de idade, passou um de tornozeleira. A maioria aí é tudo menor, né Didio? Com certeza, Pop, há muitos menores de idade, apenas um foi identificado devido a essa ação complexa por parte da Polícia Civil, Espinha, onde a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, através do doutor Pablo Carneiro, competente como sempre, com as denúncias que foram praticadas, era acostumeiro no programa do Pop, vídeos chegarem e falarem a gente, a perturbação do sossego público, os decibéis estão muito altos, não deixa a gente dormir, o pessoal do prédio filmando e falando, olha o barulho, gente que morreu, que estaria naquele local onde teve a operação, a qual mataram com pauladas, tempos atrás, um cidadão na Avenida Beira Rio, transexual, que está tendo aí uma suposta overdose durante uma bebedeira. Então, são várias situações que acaba a gente apenas apontando para trazer aí como ponto de referência de outros assuntos que já rolaram. E hoje a questão qual é? Tráfico de drogas. A DRE, através de Pablo Carneiro, o doutor Pablo, competente como sempre com sua equipe, às 5 horas da madrugada, foram até lá, nesse local, que é ponto de encontro para aqueles que procuraram de tudo na cidade e não encontraram nada ou já curtiram o que tinham que curtir. O final da festa ou da noitada, para poder amanhecer, é nesse ponto aí, onde a polícia fez o fechamento dos 4 pontos. Alguns tentaram correr, mas as viaturas fecharam tanto a rua Beira Rio, como também a Couto Magalhães, salvo engano, que é o nome dela, a rua que fica atrás na região do Grande Terceiro, e lá pessoas acabaram sendo verificadas. A polícia encontrou tornozelado, menor de idade, pessoas que estariam vendendo drogas lá dentro. E existem alguns detalhes, paizão, que você pode olhar aí nas fotos, que você vai ver que quando tem droga, tem um controle. Mas o controle que aparece junto com a droga, não é o controle do portão da casa do João, da Maria, do Fabrício ou do Fernando. Se trata do controle que é utilizado para inibir o fechamento das travas de carros ou veículos, onde a prática do furto de interiores, ele é realizado. Outras situações, você vai perceber. E o que chama atenção, Pop, só fugindo um pouco do protocolo, é que enquanto todo mundo estava sendo checado, todo mundo estava sendo ali averiguado, teve um senhor que dormiu o tempo todo em cima da mesa, conforme a matéria que você acompanha a partir de agora. Sim, eu vou liberar a matéria. Só me permitam aí repercutir, porque não foi duas ou três vezes, não foram duas ou três vezes que essa distribuidora aí chegaram mensagens aqui da perturbação, do som alto, de brigas. O Didio pontuou muito bem que nessa localidade aí, infelizmente, uma pessoa inclusive morreu atropelada, a gente lembra bem. Agora perceba, a operação então iniciou o enfrentamento às cinco da manhã e estava tudo isso aí lá. Ali aparece uma moça, é que pelo tamanho a gente não, né? Mas se vocês colocarem efeito no rosto, é porque a maioria aí é menor, se não todos, né? Se não, não teria por que proteger o rosto de ninguém, velho. Se está assim, ó, tem com tornozeleira, tem o tamanho da menina ali, é como eu disse, tamanho não é documento, como diz a frase, né? Só que ela parece ser uma menina menor, rapaz, de idade. Vamos assistir a matéria? E nela a gente compreende tudo que o Didio já explicou muito bem. Play, play, poetas. Play, play, poetas. A nossa equipe de portagem está na Delegacia de Repressão e Torpecentes da Polícia Judiciária Civil, onde nas primeiras horas da manhã de hoje acabou praticando uma ação, uma operação rápida contra o estabelecimento comercial que fica ao longo da Avenida Beira Rio, nas proximidades do Grande Terceiro, em Cuiabá. A proibida, uma conveniência, um bar que funciona 24 horas por dia, vira noite. Além da perturbação de sossego público, que por diversas vezes já foram noticiados e acabaram sendo denunciados por moradores dos conjuntos habitacionais da vertical nessas mediações da Beira Rio, dessa vez a delegacia, ao chegar lá, descobriu que pessoas traficam dentro do estabelecimento. Aqui nessa mesa, o que você está vendo, é parte daquilo que foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil e que foi aí identificado algumas pessoas conduzidas até essa delegacia e com uma menor que foi corrompida. Menor essa que foi aí conduzida para a delegacia por estar em um ambiente onde ela estaria supostamente bebendo álcool. Agora, todo o trabalho é realizado por parte da delegacia. Doutor Pablo, que estava à frente dessa ação rápida, primeiramente, parabéns. A gente gostaria de saber se trata de algo que vocês tinham preparado para poder dar o flagrante, doutor? Nós já estamos recebendo denúncias desse bar, já há alguns meses, são várias denúncias que se acumulam aqui na delegacia. Na data de hoje, resolvemos fazer essa abordagem ali para verificar. Chegando no local, uma grande quantidade de pessoas, alguns tentaram fugir, conseguimos fazer a abordagem de todos ali e conseguimos localizar esses entorpecentes ali que certamente estavam sendo comercializados no local. Dois indivíduos estão sendo presos por tráfico, associação ao tráfico. E também três pessoas ali, duas mulheres estão sendo conduzidas aqui pela prática do crime de desacato e por estar fornecendo bebida alcoólica para a menor de idade que estava com essas duas outras mulheres ali nesse bar. Agora, esse local já foi cenário ou até mesmo referência de várias situações de homicídios registrados. Tivemos uma transexual que morreu durante uma bebedeira que esteve lá e o uso de entorpecente, a qual morreu de overdose. Tivemos aquela violência praticada de um rapaz que estaria naquele estabelecimento e um grupo de rapazes acabaram matando mesmo, espancaram na beira-rio até a morte. Se trata de um local também que é denunciado por perturbação do sossego público. Existe uma ação conjunto, um pedido para a interdição ou até mesmo para o controle dessa natureza, aonde esse estabelecimento comercial, ele precisa ter controle na questão de horário, na questão do som e outras naturezas que possam ser citadas, doutor? Exatamente. O estabelecimento é responsável por tudo de lícito e o que ocorre nas suas dependências. Inclusive o tráfico de drogas, eles têm que se manter as medidas necessárias para que esse tráfico não ocorra de forma tão deliberada como ocorre ali naquele estabelecimento. A questão dos menores consumindo bebida alcoólica, ali nós conseguimos flagrar um menor, mas nós temos informações que ali é comum essa prática e isso é uma resposta à sociedade que efetuou várias denúncias. Nós pedimos ainda que as pessoas que moram ali no entorno e que têm informações, que continuam mandando para a gente, essa não foi a última ação nem nesse estabelecimento, nem outro que pratica esse tipo de conduta. Agora a menor que está sendo conduzida, corrupção de menor ingerindo supostamente bebida alcoólica, não caberia alguém que seja responsável pelo estabelecimento também ser conduzido ou não foi encontrado? Na realidade, as pessoas que estavam com essa menor estão sendo autuadas no 243, o artigo do ECA, que é exatamente essa questão de ministrar, entregar bebida alcoólica para a menor. Nesse primeiro momento, estamos autuando essas duas pessoas que estavam com essa menor. A pessoa responsável pelo estabelecimento, se ele tiver ciência, porque esse crime é um crime doloso, então a pessoa tem que ter ciência que está praticando ali essa conduta de entregar bebida alcoólica para o menor. Então se durante as investigações ficar constatado que o responsável pelo estabelecimento estava dolosamente entregando bebida alcoólica para o menor, também será responsabilizado. Fora do âmbito criminal também tem essas responsabilidades civis e administrativas que iremos comunicar também aos órgãos responsáveis. Agora, dentro do Alvará, eu não sei se isso foi visto para o senhor, existe o ramo de atividade e a questão de funcionalidade, para poder funcionar na verdade. 24 horas, se pode haver sonorização, se o ambiente é apenas um som mecânico que seja agradável para aqueles que estão lá no local. Foi possível ver isso lá no local? Então, por conta do grande número de conduzidos ali, quando pessoas que estavam no estabelecimento, não conseguimos fazer esse checagem in loco, mas a proprietária acompanhou a nossa equipe aqui na delegacia, está aqui na delegacia e vamos fazer toda essa checagem aqui durante o procedimento que está sendo lavrado. Portanto, parabéns então à delegacia de repressão, entorpecer, TRE, da Polícia Judiciária Civil, pessoas que foram conduzidas e quantidades expressivas de substâncias que estavam sendo traficadas e que serão apresentadas para a Justiça. Com imagens de Giovanni Zortz, apoio técnico, Deron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. É, Didio, ali na beira Rio, já há tempo que acabou realmente o sossego de quem mora por perto aí dessa distribuidora aí de bebida. Nada contra aí o empreendedor, ele prosperar, ele crescer. É que nesse caso aí, o próprio doutor delegado, ele pontuou que já tem meses que chegam reclamações. E aqui também. Agora veja, o proprietário do bar e aí, em geral, de uma distribuidora, até para que ele não seja penalizado com um menor consumindo álcool no interior, ele deveria reforçar a entrada na sua distribuidora, já pedir ali a documentação. Bom, eu estou sugerindo, né, para que ele não se prejudique ainda mais, porque ele pode dizer assim, poxa, mas está cheio, como é que eu vou ter o controle? Logo na entrada. Agora, também só uma última curiosidade, esse pessoal pagou antes disso aí? Senão a distribuidora tomou até encostar. O único ali que não pode reclamar de nada, de nada, de nada, é aquele senhor que está debruçado enquanto a operação está sendo feita, enquanto tem caminhão. Olha ali, dona, dá uma pausa ali. Ali tem um homem ali, se você perguntar para ele assim, ele fala, você viu a operação, ele vai dizer o quê? Quem que está machucado? O médico esteve aqui e operou. Mas ele não perturbou... Ah, se ele tomou tudo isso aí, ele vai dormir muito, filho. Mas ele não perturbou ninguém. Ele estava ali dormindo, tanto que ele, os policiais nem falaram. Amigo, fique em pé. Ele falou, não, pode continuar deitado aí, sentado aí, vai descansando aí. Óbvio que eu estou utilizando o bom humor e jamais diminuindo aí esse enfrentamento por parte da delegacia de repressão entorpecente, necessário e muito. Só uma última colocação e pergunta. Apareceu ali também, comandante, um rapaz com tornozeleira. Eu perguntava aos colegas do estúdio aqui, até para se informar, eu falei, gente, quem faz uso de tornozeleira, ele não pode sair de determinado metro quadrado, mas ele pode frequentar um bar, uma distribuidora de bebida. E os meninos falaram algo verdadeiro, né? Falou, Pop, quantos crimes você já mostrou aqui que quem foi, matou, foi um homem que estava de tornozeleira. Eu falei, é verdade. Com a tornozeleira, ele rouba, ele mata, o que vai impedir de tomar uma breja e outras cositas, né? Agora sim.